Para o caro de laranja e clementina, começamos por colocar 150 ml de sumo de laranja e clementina num tacho. Deixamos reduzir a metade. Enquanto isso, numa taça colocamos 90 gramas de açúcar, 60 gramas de matéria amolecida e raspa de um limão. Batemos até misturar os ingredientes e depois juntamos 4 ovos, um a um, enquanto voltamos a bater. Assim que o sumo reduzir, transferimos para uma taça e adicionamos sumo de um limão e 160 ml de leite frio. À mistura dos ovos com um peneiro adicionamos 70 gramas de farinha com uma colher e meia de chá de fermento. Envolvemos tudo muito bem e juntamos à mistura dos líquidos. Colocamos a massa em rame 15 dentro de uma travessa coberta com 3 quartos de água quente. Levamos ao forno 20 a 25 minutos a 180 graus. Para finalizar, polvilhamos com açúcar em pó, levamos de laranja e queivamos com um maçarico. Servimos os cutes com açúcar em pó e com os gomos caramelizados e está pronto. Colocamos ao forno 20 minutos a 180 graus.